Então, vamos começar, antes de falar dos condicionadores, agradecer à Microsoft pelo espaço que nos conheceu, aos meus condicionadores de Silva pelos prémios, à SUS, que é uma empresa portuguesa, com certeza, pelos inquéritos que o pessoal vai fazer, se não se esquecer, no final do dia. As próximas reuniões, dia 30 no Porto, dia 14 de Dezembro em Lisboa, infelizmente eu não vou cá estar, vou estar no... no EPZ, no LX Factor. Eu fui selecionado, descobri um bug logo na página do Facebook, não pode aquela que eu já vou colocar, isso, não é que é possível. Isto é a licença, se está à vontade para distribuir o destruído e o dizer mal, não quero continuar a ler, não. O que é que eu sou? Eu sou o único que eu sou, sou licenciado pelo ISEL, estou neste momento a tirar o mestrado a engenharia informática no ISCTEC e trabalho na CGI, desde o início do ano. Eu vou falar do Dan Velocity, que é um motor de templates, que agora não é muito utilizado, mas foi utilizado durante muito tempo pela Apache, pelo projeto Apache para Java, no início do milênio, e que aquilo foi muito bom e que portaram para a .NET o mesmo framework. O que é que eu vou-nos falar? A sessão vai ser pequena, vou lançar a hora desta vez. Vou-nos falar da sintaxe que a linguagem tem, que tipicamente representa, são representadas por referências, directivas, e depois mais umas coisinhas no fim, que vos podem ajudar a esclarecer algumas coisas. Porquê templating? Para a gente ter aqui programa. Alguém aqui não programa? Correto. Temos ali uma senhora com um programa. Mas sabes o que são templates? Sim. E sabes paraquê que serve? Sim. Para nós informáticos é complicado perceber porque é que se usam templates. Agora, no entanto, porque está muito em voga o... Está muito em voga os padrões de design e MVCs e essas coisas todas, mas... Eu lembro de quando comecei a trabalhar em 2000, ter cruzado com algum código... Em 2000 também não me passava. Algum código um bocado entregado, porque numa página web, na altura em ASP, aquilo tinha cerca de 5 mil linhas de código, e que tinha código de acesso à base de dados, código de inteligência da página, HTML, JavaScript e afins. Templates veio um bocado a tentar separar essas componentes para que se tornasse mais fácil as pessoas trabalharem. Para aumentar a coesão de uma aplicação, reduzindo... A sua... Eu esqueço o meu balacão. 2 a 4. 3 a 1. Tá. Diz? Não percebi. Complexidade. Complexidade, exatamente. Desculpa. É utilizado em diversos âmbitos. Não é só informar que precisam templates. Não é só com Office que precisam templates. Usam-se templates em tudo. Desde a engenharia civil, ao estruturar o que é que é o mínimo para construir uma casa, uma estrada. É utilizado nas revistas, qual é a estrutura de uma página, é utilizado em várias coisas. Todas as empresas que usam templates, as finanças e a segurança social são os que mais templates usam no país. Sejam para fazer os requerimentos, seja para fazer pedidos aos superiores, seja para criar mais brote de si. E com os templates foram criados, foi identificado que é um padrão. Porque é quase sempre igual, mudando só o seu conteúdo. Isto leva-nos a padrão estranho. Os templates vêm separar as responsabilidades da aplicação. Não nos interessa o que é que a aplicação faz ou deixa de fazer, mas sim o que é que deve ser apresentado na página. O caso evidente disso é a separação do HTML, CSS e JavaScript. Pode ser tudo incluído na mesma página, mas é evidente nos últimos tempos que separam-se em fechagens diferentes que depois são suportados e transformados no browser. E temos também o MVC, que separam-se da view do controlador. O MVC, que é um ADD, que é o ADD, o ADD, o ADD, o ADD. O ADD é outro, o ADD. O ADD é outro, o ADD, o ADD. Tem... O ADD tem, então, o ADD. O ADD também é um ADD que é utilizado para fazer render das páginas web, ou os modelos que são passados pelo AF, pelo controlador. Nós, como template agente, podemos fazer geração de páginas HTML. Podemos gerar textos para os e-mails, podemos criar templates de e-mails e gerar dinamicamente e-mails para serem enviados por um processador de e-mails. Geração de código automático. Geração de código automático é um exemplo de vocês terem alguns campos para gerar novas classes. É particularmente interessante quando temos ferramentas do e-mail que geram o e-mail em x-mail, que permite exportar o e-mail e ter uma aplicação que importe o x-mail e gera código em c-char. Em c++, em java, em c, assemble, python, a partir daquele e-mail. E com os template agente é possível fazer isso. Já falei dos x-mail e torna-se potente ao juntarmos com outras ferramentas. Não só o Visual Studio, mas poder criar aplicações desktop para pequenas empresas ou ferramentas, ou ferramentas que podem mudar algum jeito, que integrado com um gerador de PDFs, um e-mail sender, algo assim, conseguem utilizar e potenciar ainda mais a aplicação. N-Velocity. Eu, quando procurei o N-Velocity, encontrei esta frase no Stack Overflow, que eu vou-vos dar num tempinho para ver. Aplausos. 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 Por que é que eu vou-me-vos falar do Unvelocity? Eu, no início de setembro, estive numa apresentação de um produto de uma empresa portuguesa em que eles falaram do Unvelocity, que usavam Unvelocity para gerar código dinâmico para a aplicação deles e que usavam o próprio código para gerar um novo código. Era assim algo muito interessante. E então fui investigar um pouco o Unvelocity. O Unvelocity é um port do Projeto Apache Carta Velocity, que surgiu, como disse, no início do milênio para Java. É simples de aprender, de usar, de estender, fazer o... Tipicamente há todas as nossas necessidades. Pode ser, mais ou menos, penoso. Como qualquer ferramenta para Java. O projeto mais popular que está no mercado para .NET é o Castle Project. que eles utilizam o Unvelocity no produto deles, MonoWay, que é o NVC deles, e o Open Source também. É utilizado por uma grande empresa portuguesa para ajudar código automático, pois um dos seus colaboradores está aqui a tirar fotografias. Mas eu não vou mencionar. Os prós do Unvelocity. Algo que eu já tinha mencionado, a supuração das responsabilidades, é uma linguagem muito fácil de aprender. não tem muito para aprender. É simples. Aquilo acaba por ser um bocado como Perl e C. O básico, por exemplo. É uma linguagem interpretada que faz com que seja mais lenta a sua compilação. A documentação é muito dispersa. Tirando as fontes da APAS, não existe muita documentação na internet. Mesmo as páginas do Castle Project não é muito evidente. Aquilo acaba por ser muito focado no produto deles do MonoWay. E, pelo que me apercebi, dados dois, três anos para cá, os projetos não terem tido desenvolvimento. A própria comunidade é muito parada. Existe um comentário por aí. Ou está muito bom, ou, então, ligado para outras questões. Este é o rago do Unvelocity, que pode ser feito pelo Nougat. Existem estas duas versões. Eu tenho de estar a utilizar esta para o âmbito das demonstrações que vou apresentar. Pode ser feito o download da DLL neste URL. Aquilo é só drag and drop colocado ao momento e está feito. E vamos aqui a primeira demonstração. Vamos cá ver. Está aqui. Está aqui. Obrigado. Isto é uma aplicação-consola que vai imprimir isto. Eu vou-vos mostrar. Ele vai interpretar este cheiro. E vai buscar o equivalente ao VueBank no RAZER. Uma variável que ele sabe que se chama NEM e imprimir isto aqui. Isto aqui é... A configuração para fazer isto é muito adirante. Não tenho mesmo quase nada para... Isto são cinco passos que são sempre aí baixos. Isto é um template para gerar templates. Criar uma... inicializar o Velocity. Criar um contexto. Colocar... Objetos dentro do... Do contexto. E buscar o... Template. A documentação recomenda... Que se coloca a extensão... VN para identificar... Os servos Velocity Template. Tipicamente significa... Velocity Markup. Mas na realidade que pode ser... Qualquer extensão. TXT. O que quiser. E pode ser colocado... Em qualquer sítio. Desde que o consigam encontrar. É um stream writer. Que ele faz o merge. Do... Do contexto. Com o stream writer. E imprimir. Na console. Isto é sempre igual. Não. É destas coisas. Mais simples do que isto. Acho que não. Se tiverem perguntas. Eles vão fazer. Ah. Desculpa. É. 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 online para gerar o M.O., eles exportam aquilo para X.M.O., tu podes ser um parça que lê aquilo, cria-te uma estrutura toda e mandas para um fechado que depois pode gerar o código a partir daquilo. Existem outras formas também de interpretar, isso é uma questão, podes gerar o leite de X.M.O. para gerar mais X.M.O., mas não existe uma forma rápida de pegar um X.M.O. e dar ao X.M.O. ou X.M.O. até sempre fazer o parça. Mais alguma? Não? Mais alguma coisa, pode ser que você tenha. O que é isso? Da mesma maneira que eu não consigo trabalhar bem com, de vez ao estúdio, não me dava muito com o Paulo. Eu pensei que isso ia demorar pouco tempo, se calhar vai demorar mesmo. Isto aqui foi o resultado da nossa grande demonstração. A sintaxe do n-velocity é muito fixe porque não tem muito por onde descobrir. Eu li a meia dúzia de instruções e aquilo acaba de parecer um bocado como o TSQL. Temos molho a dizer de coisas e com aquilo temos de fazer tudo. Não dá muito para explorar, mas tem o seu potencial. Alguém aqui está a familiarizar com o Java? Sim, eu estou no Microsoft a falar do Java. Não seja assim. Não diga que tem um iPhone. A linguagem do VTL, visto que foi criada para Java, eles importaram muitas da sintaxe que o Java utilizava. A linguagem do VTL é uma linguagem do VTL. Os comentários, que começam com base a base, são substituídos por duas aixas. As de multilínea, que começam com base a esterisco, que terminam com base a esterisco, são substituídos por as. E os comentários do VTL são substituídos por as. Então, o truque é que se tiver uma base substituída por as, está feio. Não existe assim muito erro. Estes comentários aqui são semelhantes, têm o mesmo propósito. Só que, pelo que a documentação do Velocity indica, consegue-se fazer um javadoc a partir destes comentários. Pode-se colocar alguns atributos, como se faz nos classes em Java, e isso depois, quando é gerado, fica automatizado e aparece lá. Eu não testei, porque depois no End Velocity também não era referido nada sobre estas eixas. Referências. Em Programação Orientada a Objetos, tudo são referências. Concordo? Alguém vai dizer que não? Estupendo. Não seja assim. Uma variável é uma referência, uma propriedade é uma referência, o método é uma referência, é tudo referência. Por isso, aquilo ali, quando quisermos endereçar alguma coisa, nós temos um apontador para um endereço de memória, e a partir daí, trabalhamos. Variáveis. A sua numacultura acaba por ser igual a outras linguagens, como o C, Java, Seixar, a numacultura é igual, não pode começar por números, pode começar por... estes caracteres aqui têm um significado especial, que eu já vos mostro, mas... tem que começar por letras, e depois, a partir daqui, pode ter letras, números... Estes caracteres aqui. E estes caracteres especiais. Variáveis são... Um conhecimento. Um conteúdo especial que, além de ter esta configuração toda, igual ao atos sempre, pode, depois aceder, através do ponto, a um valor que ela poderá ter nessa... nessa referência. Acaba por ser um bocado como o JavaScript, quando queremos aceder a algo que está na referência. Os métodos são iguais às propriedades, só que se passarem um objeto por referência, ele pode executar qualquer método público que lhe esteja referenciado. A documentação, apesar de indicar que temos as duas formas, sugere, ou recomenda como uma boa prática, utilizar sempre como propriedades, porque o próprio motor vai tentar encontrar esta propriedade, se esta propriedade não encontrar, vai tentar executar um método que represente aquela propriedade, e se não encontrar esse método, então dá exceção. O que ele recomenda é usar as variáveis e as propriedades das variáveis e deixá-lo trabalhar, que ele consegue fazer as coisas. que ele consegue fazer as coisas. Sempre. Fláudia, fala mais alto. Obrigada por ter uma exposição. Já chega aos pontos de exclamação. É surpresa. Possíveis variáveis. Possíveis variáveis identificadores VTL. Dólar Event. Dólar Event. Ponto Sessão. Dólar Event. Dólar Event. E novas AnnejIB. Isso éнейcek. Isto aqui. Tendo que o objeto que passa por um αποムho takes a várias... urar... Essas variáveis aqui. Todas são feitas em espaço e colocadas no... No template. Quando... Às mesma pessoa é gerada tanta parte da... Deu logica, como o template, não é muito grave... saber o que é que vai ser passado no objeto ou não, mas quando se trabalham pessoas diferentes para a realização da mesma tarefa, se uma está a realizar a parte da lógica do modelo e a outra está de volta do template, seria interessante, para não dizer mais, que ambas soubessem o que é que o objeto tem, quais são as propriedades que o objeto tem para ser colocado no template. Isso é algo que deve ser feito antes de começar o projeto. É muito fácil uma pessoa enganar-se e colocar algo que não esteja lá, ou esteja a colocar algo que está à espera e que não consegue. Existem três formas de identificação dos identificadores VTR. A identificação normal, em que nós usamos as variáveis. Existe a notação formal, em que explicitamos as chavetas depois do dolo. Isto é algo que foram pescar ao baixo do mix, que podem colocar palavras contínuas. Podem ter uma palavra que seja composta por duas palavras, variáveis, mas essas palavras seriam compostas por variáveis. Ou seja, se, vocês conseguem ver desse lado. Se nós não tivermos as chavetas aqui, o que ele vai fazer parte é do dólar e vento. Se tivermos dólar e vento, outra coisa qualquer, é. Se tivermos outra palavra concatenada com esta, por alguma razão, porque até faz sentido, ele vai procurar do dólar e vento tudo. E isso não existe. A notação formal permite que, ao colocar-se a chaveta, ele faz parte desta variável e depois concatene com a outra que vem a seguir, não dando erro na sua interpretação. Depois existe a notação silenciosa, que é a colocação de um ponto de exclamação depois do dólar e antes da variável. Esta colocação do ponto de exclamação faz com que, em caso de erro, não apareça o erro no código. O que é isso? Não. O que é o que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Neste caso Nós, as únicas variáveis que nós temos colocadas A CIDADE NO BRASIL 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 Que objetos é que se pode colocar no contexto? Alguém que consegue desenhar? Fala mais alto, não sei quem. Tudo, qualquer coisa. É a resposta certa. Pode-se colocar tudo. Porque este contexto, tal como em muitas linguagens, é um hash map. E desde que se tenha achado, o que vem no valor pode ser qualquer coisa. Uma string, um objeto que eu queria lá no cima. Pode-se ter hash maps dentro de hash maps. E por aí fora. Diretivas. A partir do início da linguagem, percebeu-se que havia coisas que tinham mesmo que haver. Tinha que haver regras, tinha que haver algumas diretivas que permitissem poupar trabalho. Poupar trabalho no sentido de não estar a repetir, estar a fazer as mesmas linhas pródigo. Não ter que adivinhar o que é que lá tem. E que fosse fácil de quem fosse criar o template, só conseguisse fazer aquilo sem muita dificuldade, sem estar a pedir aos tipos de informática que o ajudassem a fazer as coisas. Todas as diretivas começam por plenárias. Todas. Podem ter chavetas, como acontece com as variáveis, com as diferenças. todas as referências. Tirando a diretiva 7, todas elas acabam com n. É a 100. É case sensitive. Todas as diretivas são minúsculas. E as referências também são case sensitive. No caso das referências não é muito chato, se não desenganarmos. Nas diretivas há um bocado desagradável pôr aquilo em maiúsculas e depois não ver o código a ser gerado, porque parecemos que está bem. O 7 estabelece o identificador na própria página. Nós podemos fazer 7 de uma variável no template. Pode ser útil para criar contadores. Este identificador suporta tudo que pode ser enviado através do código. Suporta listas, arraios, constantes, litorais, variáveis. E tudo que quiserem complicar, ele suporta. Mas quanto mais complicado for, mais difícil é depois de trabalhar e depois a ideia dele é manter as coisas simples. Existe uma diferença entre usar as aspas e as políticas. As aspas, o motor faz o passing da variável e, se conseguindo, traduz-o o que ela significa. Se tiver em plicas, ele faz bypass a variável e escreve o que lá tiver. Em alguns casos pode ser interessante, mas a maior parte das vezes nós enganamos e não sai aquele botão que está à espera. É possível fazer operações aritméticas. Adição, subtração, multiplicação, divisão, resto. Todas elas são suportáveis. E, por enquanto, as diferenças de metade. Temos também, diretivas... Alguém, só um bocadinho. Que diretivas de control fluxo vocês conhecem? É, eu não sei qual eu vou falar. E? Quase todas estão certas aqui, quase. Temos o if, como não queria faltar, temos o if-el, temos só o if, deixem-me corrigir, temos o if-and, o if-else-if-else-and e qualquer combinação delas todas, sendo que esta e esta são obrigatantes. O if valida uma expressão booleana, como acontece em outras linguagens. Isto é comum a todas as linguagens. Isto é igual às outras linguagens que para um programador é a passagem tranquila e torna-se evidente para quem estiver a desenvolver. Alternativamente, se não gostarem de pôr estes simples, podem colocar também estas keywords. Equal, not equal, greater than, less than, greater equal, less than equal, not. Tirem da última, para todas elas ocuparem mais espaço de que usar a primeira. Próximo. Loops. Quais são os loops? Loops. 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 Lindo, não é? Percorremos uma lista e fazemos coisas. O que é que nós podemos fazer dentro de um forage? Como vocês acharam que um forage era muito complicado, então, os tipos da envelope aqui, implementaram o fancy forage loop, que permitam que dentro de um forage possa-se realizar qualquer uma destas operações por cada registro. Este aqui é o por omissão. O before, antes de cada ar que não apresenta um texto. O after, depois de cada ar que não apresenta. O between apresenta texto entre dois registros, entre registros ímpares, registros pares, que não tenham data, é o que aparece, é um comportamento por omissão. Quem estiver familiarizado com os switch cases, isto é o default. Before all, after all. Assim de repente, onde é que isto dá mais jeito? Se tivesse que gerar uma página... Mais... Desculpa, quem? Tabelas. Tabelas. Exatamente. É nas tabelas que isto aqui dá mais jeito. Mas eu já vos mostro um exemplo com esta implementação. Nós temos mais uma diretiva do Include que permite importar dois registros fechados para dentro de um template. Não é feito o render do fechado. Pode ser visto como uma vista parcial a inclusão deste fechado aqui, mas este fechado aqui aparece conforme lá estiver, sem ser feito o parse dele. Por outro lado, existe outra diretiva que faz a mesma coisa, mas faz parte do fechado. Contudo, elas são mutuamente exclusivas. Não podem ter as duas no mesmo template. Nem tem template, podes ter várias templates, podes ter várias partes, vários inclusos, mas não podes ter nenhum dos dois inclusos. O primeiro que aparecer é o que é feito a execução, o outro é a ignorar. E quando está a gerar o template, dá um erro que não consegue encontrar isto. E vocês estão a ver o fechado à vossa frente. Break faz com que a renderização pare no stop corrente, seja dentro de um if, seja dentro de um forage. O stop para o forçamento do template. Esta diretiva só é útil em caso do debug, se tiverem que gerar páginas enormes, ou templates enormes, e só quiserem gerar uma parte, é o que devem utilizar. Mas em produção não há necessidade de atualizar o stop. Depois o próprio template deixa de estar decente. Não está totalmente feito o render e fica feio. O evaluator permite avaliar se as variáveis existem, as referências VTL, sejam elas funções, sejam elas procedimentos. Tem o define, que permite criar um pedaço de código e atribuir a uma variável. Faz com que depois só se tenha que usar isto aqui. Acaba por ter uma máquina, ou um snippet. F1. Em cima do C, F1. Que boba. Não vou dar uns em quando mas depois as falhas falhas falhas, tudo isso. Entretanto. Tem outro período. Pronto, o código é igual. Tipicamente estou adicionando eventos para um objeto, em cima o objeto ao contraste, escrevo para o número à consola e, em simultâneo, posso estar a escrever para dentro de um e, em seguida, posso estar a escrever para dentro de um objeto, em seguida. Obrigado. Este código está aqui. Estou começando a fechar aqui para expressar for each. Antes de todos os registros, comece a tabela e o header da tabela. Antes de começar o primeiro registro, antes de começar cada registro comece pelo UTR. Se for um registro par, também no campo. Se tiver um para o outro, para cada um coloco os dois campos. Depois do registro, fecho a linha. Aqui, faça um spam. Depois de acabar. Se eu não tiver dados. Se não tiver dados. Aparece isto aqui. Para aquela lista de coisas que eu coloquei no contexto, deu esta. Como isto é um objeto? Como isto é um objeto? Ele apresenta. O que é que é que é? Como isto é um objeto? Como é um objeto, ele mostra a referência para o objeto. Mostra o tipo que ele é. Isto é um objeto que ele é um objeto. Isto é um objeto. Isto é um objeto que fica o exame. A gente vai fazer isso. A gente vai. E...so. O que é que é que é um esvoteiro? O escaping é necessário porque usamos estas duas variáveis. Se 90% da nossa utilização não faz falta, se quisermos representar valores em dólares, temos que fazer o escaping deste valor, se quisermos referir as tags do Twitter ou do Facebook, temos que usar este campo. E ele não é devidamente processado, dá exceção na resolução, na transformação do template. E é necessário fazer o escaping destas coisas. Como é que se faz o escaping? Com qualquer coisa nas outras linguagens, o backflash e o escaping é feito. Exceptem PowerShell. Isso aí não falo coisas ainda mais escritas. Resultado. Podemos ter comboios de caracteres para representar variáveis e objectos que queremos apresentar. Formatação. As diretivas são imunasquíveis. As referências são case-sensitive. Não é necessária identicação. Isto aqui pode ser tudo minimizado. Ou seja, do início ao fim, tudo ali seguido. Em alguns casos aquilo não funciona muito bem, apesar do que os dizem. Mas já vocês vão mostrar um bocado. Como não existe fórum, nós temos um pequeno problema. Mas eles dizem que, como o fórum de Cheia iterava, aplica-se ao rancho. O reto, sendo isto de verdade, de 1 até 5, ele representa 1, 2, 3, 4, 5. E se começar de um positivo ou um negativo, ele faz a mesma coisa. Eu gostava de ter um fórum, mas pronto. Já tenho um resto que também não é mau. Coisas que são interessantes de saber. Esta variável aqui, indica o número de interação em que nós estamos. Ou seja, no fórum de I, que indicava o índice corrente, aqui temos o velocity count, que indica qual é o índice da interação atual que se está a fazer. Aceder a uma posição da coleção. Isto não está documentado nem na página do velocity, nem na página do end velocity. Encontrei isto num dos fóruns do Stack Overflow. Dentro do template, para aceder ao valor de uma coleção específica, tem-se que colocar a coleção, o Get Title e o valor do índice. E a partir daqui temos uma referência para um objeto e que podemos trabalhar da mesma forma. Isto aqui foi muito rápido. Já podemos ir lá no site. É simples de aprender. É simples de usar. É simples de saber a apresentação. É possível ser motor de views no ASP.net MVC. Eu, pessoalmente, não vejo mais valias, mas eu fico em se dedicar-se a fazer isto. Tem potencial para curiosos, para geração de código, de e-mails. Outros tipos de potencialidades, como adicionar, em conjunção com o motor de geração de PDFs, gerar PDFs automáticos. Ao juntar o XML, importa-se o XML, coloca-se no template e gera-se o PDF. Sozinho não é muito interessante, mas em junção com outras tecnologias é mais engraçado. Não têm perguntas? Isto aqui. Não tem nada para aprender. Não. Isto é que eu não estou a dizer. Só tens quatro tempos. Tenho aqui as referências. Esta aqui é aquela que os indica como é que se interage com arraios diretamente. Diz uma coisa. Sim. Aproveitar que temos aqui um bocado de tempo. Uma das questões, quando começam a falar um bocado da Envelocity, é o facto de realmente o projeto já não estar acabado e realmente não haver muitas evoluções desde há algum tempo. Isso leva a que algumas pessoas sintam que aquilo esteja um bocado morto. Na tua experiência, tu recomendarias isto para que situações? Tu falaste de geração de código, e-mails, views de MVC. Na tua experiência, onde é que tu achaste que isto era uma cena fixe, face às outras alternativas que existem? O Envelocity, de facto, está parado. O Envelocity, segundo alguns blogs do MSDN, foi a base para a primeira versão do ESPNVC. Eles apanharam muita coisa, que gostaram daquilo e acharam que seria útil. Para grandes empresas, para grandes projetos, não faz muito sentido estar a usar isto. Para a frente do M, não faz estar a usar diretamente isto. Eu estou a fazer uma framework já sólida, sólida da aplicação do motor deles, e aquilo está interessante. Mas isto aqui acaba por ser mais interessante em projetos pequenos, que têm a saudade dos recursos humanos, das gajas, mais uma coisa para ir vê-los, que precisam de fazer. Certo. Vocês vão ser como os outros, que só vão aos recursos humanos quando entram na empresa e depois quando vão embora. Francamente. Que querem ter uma carta de ti para a disponibilidade pessoal. Sim, por exemplo. Mas tens uma aplicação simples para gerir a tua lista de CDs. Mas queres criar uma lista, imprimir aquilo, de forma que consigues tudo aquilo arquivar. Para situações pontuais pequenas e que seja tudo muito estruturado, além de valor a setor e tal, porque aquilo é muito pequeno. Não existe assim muito de garantia de performance para executar aquilo. Nada que, ok, demorar um segundo ou demorar os dois segundos, estás em casa e não repares muito. Não estás a fazer este pedido. Usar aquilo num componente web que esteja ali constantemente a ser bombardeado, se calhar aí perdes muita performance e não tens mais valia, mais as valias de mim. Existe uma empresa portuguesa que é uma pequena média ou já é grande? É grande. É grande. É grande. É grande. Desculpa? É grande. É grande. É uma grande empresa portuguesa que o seu produto principal, aquela é uma aplicação drag and drop de caixinhos, que o seu produto principal usa o n-velocity para gerar código. E a própria aplicação gera código para a própria aplicação. Ainda não, então conheça. É grande. E a própria aplicação que você pudessem virar. Que nossa, a sua mulher 17, enquanto há 30 mil anos. O que isto está a fazer, é uma coisa, os objetos são muito simples. Estou a indicar o tipo de elementos, o tipo de retorno, a visibilidade dos métodos, a visibilidade das classes, é uma coisa a ser muito simples, só para poder adicionar no contexto, e depois aqui, tenho aqui um template de uma classe, porque temos a classe, a visibilidade da classe, a classe, o nome da classe, depois para cada método deste objeto, vou buscar a sua visibilidade, o seu retorno, o nome do método, e depois, para cada parâmetro dos parâmetros do método, coloco os parâmetros do método, e depois, para cada parâmetro dos parâmetros do método, eu coloco os parâmetros do método. Lembra-se de eu vos ter dito que dava tudo para ser online. Esta keyword dá exceção na geração do template se esta vírgula estiver ali. Se a vírgula estiver ali dá exceção, se não estiver ali, funciona. Este template gera... Bem, alguém me pode ajudar a dizer uma nota também? Não, não, não. E outro? Mostra-lhe. Seleciona-se. Obrigado. Sim, eu acho que já disse isto, mas não concreto nada nisto. São tipo de equilíbrio, não dá para mexer nada. E dá-me praça assim. Aquela coisa ali é boa da simples que não faz nada. Pode ser algo tão interessante como gerar código automático para criar templates de código. Isto é uma das potencialidades de pegar naquela situação que falei na época de dizer um e-mail online que gera aqueles e-x e-mail, depois ter um parceiro. Um parceiro que depois manda para algumas coisas a estas. No Visual Studio Ultimate não há essa vantagem porque já veio com o e-mail designer incorporado, mas um profissional ao mesmo no e-express dá jeito de poder fazer o e-mail e não se consegue. Existem algumas potencialidades. Existe uma empresa que está focada só para utilizar o e-velocity para o seu produto. Eles fazem muito mais coisas, mas eles têm um grande potencial daquilo. Para a maior parte das pessoas que querem fazer coisas pequenas para casa, para pequenas empresas também é interessante. Para grandes projetos não vale a pena. Se já perdemos muito tempo a compilar código num projeto normal, espero que ainda mais estar a executar os templates. Não há alguma pergunta? Não levam camisões. São as referências. Mais uma vez agradecer à Microsoft pelo espaço e pelo coffee break. Os patrocinadores de Rio Silva, Reddete, Luís Ardeu, Telenic e Turofite pelos brindes. A SUS, que é uma empresa portuguesa, com certeza, pelos inquéritos que o pessoal tem que responder. Nós pedimos encarecidamente às pessoas darem o seu feedback. Não, tenho que responder. As próximas reuniões, o pessoal vai estar para o Porto na próxima semana, não é? Acho que o Rungo está tratado com a CP. É, colocamos um comboio inteiro. Temos em dezembro, dia 14, dia 18 de janeiro. O dia 18 de janeiro encontremos cá, já para o ano. Estes são os meus contatos. Estão à vontade para me contactar. Eu respondo, resolvo a MIT em tempo curto. Normalmente, não deixo-me-los por responder. Isso é tudo. Bom fim de semana. Ali o Bruno está com vontade de ir ao processo. Aplausos. 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 Obrigada.